Nós vamos iniciar a nossa reunião desta manhã, nós vamos iniciar a nossa reunião do culto do evangelho no lar, no grupo espírita recanto da prece Eurípides Barçanufo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Queremos agradecer todos os nossos irmãos, seja de Campo Grande, do nosso estado, Mato Grosso do Sul, do Brasil, onde várias partes do mundo que estão neste momento conosco, participando destes momentos de reflexão, de estudos do evangelho segundo o Espiritismo, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, pela ótica da doutrina espírita. Muitas vezes, quando conversamos com uma ou outra pessoa, as pessoas, alguns dizem assim, ainda não sou espírita, é muito difícil ser espírita, e dizem assim, ah, eu vou esperar ainda mais um tempo, mas o espírita é aquele que está em busca do conhecimento, aquele que quer algo mais, quer entender a mensagem de Jesus pela ótica, que Allan Kardec foi o missionário a nos trazer, a ser o intermediário entre o plano espiritual e o plano material, para que nós pudéssemos ter acesso às informações. Então, todo aquele que busca o conhecimento, na literatura espírita, no movimento espírita, com certeza já está se tornando espírita. Essa, essa conceituação, faz com que a gente entenda, como disse Sócrates, é uma frase muito falada, sempre repetida, tudo que sei é que nada sei. Então, através desse aspecto, nós já vamos aprender um pouquinho de humildade, e que estamos aprendendo, e se formos esperar, estarmos perfeitamente escultos no limite máximo, e existe limite máximo, Nós não vamos sair do lugar, é de suma importância, que aonde estivermos, com quem estivermos, sejamos os facilitadores, sejamos aqueles que levam a palavra amiga, uma frase avulsa, tem tanto impacto, quantas frases André Luiz tem nos trazido, e tantos outros espíritos, que facilitam-nos o entendimento, que faz com que a gente passe, vislumbrar, um outro mundo, uma nova dimensão, que nesta manhã também, possamos, cada um de nós, refletir sobre o tema, de gratidão, e, seguirmos em frente, realizando aquilo que estiver ao nosso alcance, fazendo o melhor, permanentemente melhor. Que Jesus nos abençoe, e vamos convidar, a nossa irmã Marta Coelho, para fazer a prece de abertura, deste encontro. Muita paz a todos. Olá, um dia de luz para todos. Convido a todos, acompanhar conosco, se possível, de olhos fechados, mentalmente, esta prece. Nós nos unimos firmemente ao Espírito do Universo. Onde quer que nós estejamos, lá Ele está. Que mal poderia nos acontecer onde Deus está? No nosso íntimo, queremos ser assim como Deus é. No nosso eterno agir, queremos agir como Deus age. Envolva-nos, penetra-nos, ó luz branca de Cristo interna e externa. Todas as coisas, por mais pequeninas, quando feitas com grandeza de alma, serão grandes. Livra-nos, Senhor, da soberba mesquinhez, de querermos ser servidos. Ensina-nos a humildade de querermos servir. Nós não somos melhores porque nos louvam, nem somos piores porque nos censuram. Na verdade, somos o que somos. Na luz do Teu amor, Senhor, queremos que brilhe a nossa consciência. Deus, Tu és a luz, a vida e o amor. Mande-nos para todos os Teus mundos, visíveis e invisíveis, como um raio de Tua luz, como um sopro de Tua vida, como um brado do Teu amor. Ó luz divina, ensina-nos os caminhos, onde nenhuma ingratidão nos faça ingratos, nenhuma amargura nos faça amargos, nenhuma maldade nos faça mal. Antes queremos sofrer todas as humilhações do que cometermos uma só. Deus, ensina-nos diariamente a sintonizarmos as antenas de nossas almas sobre Tuas ondas divinas, a fim de captarmos no nosso receptor finito as vibrações de Tua vida infinita. Em Deus tudo está, de Deus tudo vem, para Deus tudo volta. Que importa a senda do ódio que nos cerca? Acende em nossas almas, Senhor, a luz do Teu amor. Desde que nos encontramos contigo, Senhor, as tarefas pesadas tornaram-se leves, as amargas tornaram-se suaves, e as tristes tornaram-se alegres. Que assim seja. Vamos fazer a leitura do Evangelho, capítulo 28, item 28. Ação de graças por um favor obtido. Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância, as menores em aparência, são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios dos quais somos objetos, sem os ter pedido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido, tantos que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa ingratidão. Cada noite, elevando a nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no próprio momento em que experimentamos os efeitos da sua bondade e da sua proteção que por um movimento espontâneo devemos lhe testemunhar a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício sem que seja necessário desviar-se do trabalho. Os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso, igualmente, agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Enquanto o orgulhoso acha nelas um mérito, o incrédulo as atribui ao acaso, aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Por isso, as longas frases são inúteis. Obrigada, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus e que nos chega de bem. Testemunha de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Prece. Deus fica para a próxima, que já é o item 29. E agora, vivendo o evangelho de Antônio Baduí, sinal certo. A bondade divina te oferta inúmeros benefícios sem que percebas. O ar que respira, o sol que te aquece, o grão que te nutre, a água que te refresca, a brisa que te afaga, a chuva que te beneficia, a árvore que te acolhe, a terra que te sustenta, a planta que te cura, a flor que te encanta, o fruto que te alimenta, a semente que te garante, a ideia que te alivia, a intuição que te ajuda, o raciocínio que te esclarece, o pensamento que te equilibra, a inteligência que te privilegia, o discernimento que te orienta, a inspiração que te eleva, a vida que te favorece. Seja grata pelo benefício espontâneo com que o Senhor te abençoa o caminho, ciente de que agradecer ao alto pelo bem que te acontece sem que o tenhas pedido. É sinal certo de que já começas a amar a Deus. Bom dia a todos. Fui chamada novamente para comentar sobre a prece. Então, eu li uma frase linda de um autor que eu acho desconhecido, não descobri a quem pertence, mas ele fala que um simples pensamento de gratidão elevado ao céu é a mais perfeita oração. e a lição hoje especialmente sobre a gratidão nos lembra como a gente facilmente se esquece todo o bem que a gente recebe e se foca no que mais nos aflige. Então, ao invés de agradecer, nós começamos a reclamar. E para ilustrar esse tema e para que a gente possa se inspirar, eu trouxe dois exemplos que tirei dos livros, naturalmente, da literatura espírita que está à nossa disposição. Um deles é do livro Pai Nosso, Psicografia do Chico, editado pelo Espírito da Meimei. Ela conta que no começo, na formação do mundo, os pássaros, eles já sabiam voar e pousavam nas árvores, mas eles não conseguiam cuidar dos filhotes, isso afligia muito, porque eles colocavam os ovos no chão e aí a chuva levava, os animais maiores pisoteavam e eles tinham as cobras que rastejavam e sempre estavam atrás deles querendo devorá-los. Então, eles fizeram um pedido a Deus, ao céu e o Pai Celestial enviou um emissário para ajudá-los prontamente e eles foram inspirados então a construir os seus ninhos nas árvores, no alto das árvores. Então, como eles não tinham braços, foram inspirados a usar o próprio bico para transportar os galinhos da floresta, então, construíram os seus ninhos, ficaram protegidos, muito felizes e resolveram, se reuniram e decidiram que iam agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas e resolveram cantar. Então, ela diz que o canto dos pássaros é um eterno agradecimento a Deus pelas bênçãos que eles recebem todos os dias pela proteção. E o segundo exemplo, eu vou falar do Jorge. Todo mundo já conhece o Jorge, a maioria das pessoas, mas o seu Adelino, ele retratou naquele livro Kardec prossegue de uma forma muito especial. Então, ele conta que ele conheceu o Jorge nas madrugadas, nas filas de espera para falar com o Chico e o que chamava atenção era que o Jorge era muito feliz, ele aguardava com muita alegria o momento de falar com o Chico e chamava atenção porque naturalmente ele era um mendigo, vinha com as vestes rasgadas, as sujas, os pés descalços, rachados e tinha, como ele não tomava muitos banhos, não tinha oportunidade, tinha um odor, quando ele sorria, os dentes, que apareciam, os poucos dentes, toco de dentes já apodrecidos, era um hálito, um mau hálito, era um odor, ele tinha uma ferida nos lábios que nunca sarava, então, quando ele chegava perto, as pessoas até instintivamente se afastavam pelo cheiro e ajudavam para eles logo sim, mas ele aguardava e o senhor Adelino comenta que ele ficava impressionado com o Chico, como ele acolhia o Jorge, porque quando o Jorge chegava, ele ficava 5, 10, 15, 20 minutos falando com o Jorge e esse diálogo com o Jorge, segundo ele, que era comovente, então ele perguntava ao Jorge, Jorge, como vai a sua vida? Ele, ah, tio Chico, a minha vida é uma beleza e como que foi a viagem até aqui? ah, seu Chico, foi muito boa, eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar e perguntava o que você mais gosta de fazer? Eu gosto de olhar o céu, até penso que o senhor Jesus está me espiando e a conversa ia, falava dos pássaros, briga de gato, enfim, e ainda assim, quando todo mundo pensava já acabou, o Chico pedia para ele declamar um poema porque ele gostava de falar os versos e as pessoas ficavam naturalmente juntas e até gostavam e ele ficava feliz com isso e tem um que eu vou ler que é curtinho que o Chico mais gostava então o Jorge falava assim menina, penteie o cabelo joga as tranças para a cacunda queira Deus que não te leve de domingo para a segunda esse diz que era o que o Chico mais gostava e aí o Chico dava uma ajuda para o Jorge naturalmente que ele sempre ajudava as pessoas dava um dinheirinho e o Jorge antes de sair se despedia do Chico e se despedia mesmo abraçava beijava e como ele estava feliz com a declamação a ferida dele sangrava e aí deixava as marcas na face do Chico de sangue e o seu Adelino comenta que nunca viu o Chico em nenhum momento ter uma atitude de repulsa e nem limpar esse sangue nem na presença dele nem depois então depois dos trabalhos o próprio seu Adelino às vezes pegava uma toalha molhada e limpava o carinhoso beijo do Jorge que ele chamava então nesse exemplo da lição para que fique da lição de hoje sobre a gratidão ele diz que o Jorge nunca abriu a boca para fazer uma palavra de queixa de reclamação e que foi o próprio Jesus que veio buscá-lo quando ele desencarnou então que esse exemplo dos pássaros e do Jorge sirvam de inspiração para que a gente agradeça mais e reclame menos da vida a lição de hoje ela é pequena mas de grande profundidade ela me fez recordar de um evento religioso que eu participei e que eu me espantei um pouco com o aquele que coordenava o evento naquele dia ele dizia assim olha nós seres humanos somos meio que ingratos nós parecemos os porcos nós as vezes ficamos só fuçando fuçando no chão e nisso nós nos perdemos na lama e aí para minha surpresa maior ele diz sabe o que eu acho nós deveríamos ser iguais as galinhas porque as galinhas elas tomam a água e agradecem a Deus pela água que tomam foi uma coisa simples que ele disse no auge da sua pregação mas eu achei bastante interessante né as vezes nós ficamos envoltos do nosso entorno e nós esquecemos de olhar para o alto para o alto no sentido de perceber as vibrações elevadas perceber a presença divina em tudo que nós temos a nossa disposição como o tema é gratidão eu fiquei preocupado que eu ia falar e aí imediatamente eu fiquei grato quando eu acessei uma oração de um presbítero e escritor francês Michel Kwan ele que nasce em 1921 e desencarna em 1997 ele escreve uma oração de gratidão e ele começa dizendo assim é maravilhoso senhor então que bom se nós pudéssemos diariamente reconhecer as maravilhas que nós temos a nossa disposição em seguida ele desmembra esse maravilhoso é maravilhoso senhor ter braços perfeitos quando há tantos mutilados às vezes nós não nos atemos ao nosso próprio corpo né aos nossos próprios membros é maravilhoso senhor os meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz quanta luminosidade nós podemos acessar tá e às vezes nós nos recusamos a isso minha voz que canta quando tantas emudeceram às vezes nós nos emudecemos diante de situações que nós deveríamos anunciar deveríamos exaltar a maravilha o sinal divino presente onde estamos minhas mãos minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam nós temos tantas condições né e às vezes não nos percebemos disso né e ele continua a sua oração é maravilhoso senhor voltar para a casa quando tantos não tem para onde ir né que bom que a gente pode ter um teto que nós podemos ter tetos de outros para visitar né que não precisamos morrer ou ficar em si mesmado no nosso único mundo né é maravilhoso senhor e aí ele entra nos sentimentos é maravilhoso senhor amar alguém já amou aqui né eu acho que é um sentimento nobre e por que não agradecer porque temos as condições de amar é maravilhoso além de amar ele coloca é maravilhoso viver só o fato de poder viver é maravilhoso há um trabalhador numa casa que eu frequento quando você pergunta você está bem ele diz eu estou estou vivo estou vivo é maravilhoso sorrir é maravilhoso sonhar sonhar é projetar possibilidades e muitas vezes aqui no presente é colocar esforços para que essa possibilidade se realize e aí ele coloca é maravilhoso tanto isso porque há tantos que choram apenas choram há tantos que apenas odeiam revolvem-se em pesadelos morrem antes de nascer é maravilhoso ter um Deus para crer saber que nós somos centelhas divinas que nós saímos deste ser e nós estamos no caminho de retorno para ele quando há tantos que não tem o consolo de uma crença e a nossa crença além de nos consolar ela nos anima ela nos orienta ela nos direciona é maravilhoso senhor sobretudo ter tão pouco a pedir e tanto a oferecer e agradecer então eu penso que Michel Co consegue nesta oração trabalhar muito do conteúdo da lição do evangelho de hoje nós muitas vezes não percebemos os detalhes da vida que a maravilha que está à nossa disposição e pode nos encantar nos animar nos direcionar nos fazer ser pessoas diferentes espalhando o bem o amor e a caridade por onde estivermos bom dia estamos vendo hoje capítulo vinte e oito o último do evangelho e por ser o último como se dissesse Jesus eu vou lhe deixar um lembrete que há necessidade durante toda a vida e esse lembrete apresse e diz aqui não é preciso considerar como coisa importante para nossa vida só os acontecimentos grandes mas as ínfimas coisas são importantes o nosso poeta aqui da terra Manuel de Barro diz na insignificância está exuberância nas pequenas coisas se acham as grandes já que a prece é uma elevação do pensamento devemos ser a humildade a simplicidade a concisão não são palavras bonitas um amontoado de verbos e sim o sentimento como foi dito e temos que agradecer por exemplo esses dias entrei no elevador e sentir o cheiro não tão agradável de um produto de limpeza e falei para minha mulher estou sentindo o cheiro porque eu havia perdido então uma coisinha tão simples sentir a flagrância então é insignificante mas aquilo eleva sentir a brisa no rosto sentir o barulho da chuva caindo sentir o choro de uma criança sentir o sorriso então são tantas coisas insignificantes que o pai nos oferece e nós passamos sem dar atenção até as dores são importantes eu me lembro certa feita mais ou menos em 78 eu estava numa pescaria no Rio dos Bois e uma senhora muito sensitiva tinha ido conosco de Goiânia ela foi para esse Rio dos Bois e as mulheres estavam numa cozinha bem grande numa fazenda preparando Guariroba piqui essa comida e ela naquela aquelas conversas e os homens foram pescar eu me lembro que me deu uma dor na pescaria eu pedi para o colega eu falei volta que eu tenho que tomar um remédio uma dor na coluna que eu não vou aguentar andar de barco aqui não vou pegar nada com dor a gente perde a concentração de chamar os peixes aquela concentração e ele retornou eu não passei nem pela cozinha arrudiei e já entrei pela sala da entrada da fazenda e essa dor que eu senti era um aviso dos bons espíritos essa senhora já era já era madura até na época era novo ela tinha setenta e poucos anos eu já pensava que fosse idosa quando a gente chega no lugar é que começa a medir com novas novas formas e ela dormia num sofá assim com a boca um pouco para fora e ela tinha dois óculos de garrafas é bem forte a lente e ela resfulegava subiava quando eu entrei uma jaraxu passou por debaixo da porta ficava bem assim perto do do olho dela da vista quando ela subiava a cobra fazia isso eu ouvi aquilo levei um choque não achei nem um pau aí eu corri a cozinha peguei um rosto e falei fica aí mulher não vem não fica quietinha aí muita mulher eu falei se viesse vão gritar vão eu voltei fiquei ela acompanhando o resfulegar na hora que a cobra afastou um pouco eu caí em cima com esse rodo graças a Deus consegui pegar então veja o sentimento que a gente aprendeu a ouvir nas preces as coisas insignificantes e essa senhora ela tinha um dom que eu não sabia depois constatei ela sentia cheiro de cobra era um dom que ela agradecia sentia cheiro de cobra minha mulher comentava era tia da minha mulher e fomos numa chácara saída de aná e eu ponhando as frutas com ela na árvore falou eu estou sentindo o cheiro de cobra e eu no chão não tinha corrido ainda isso comecei a olhar pro chão eu falei Deus me Deus deve ter uma cascavel aqui uma chaca suja suja e imunda e eu olhava e nada e ela foi está chegando o cheiro aproximando e eu não mexa não fica quietinha tia olhei olhei quando eu vi vi uma cobra na árvore que nós estávamos pegando os frutos então você vê as pequenas coisas o cheiro sentir como é que nos avisam essa dor que foi momentane em mim pra vir pra defender o dono aracosul e fazendo em cobra a mente vai fluindo mamãe estava uma vez na cozinha e minha avó tinha tirado a almofada dela de fazer birros do canto pra limpeza e eu estudando segunda série primária estudando minhas tarefas em casa minha mãe lá na panela não era panela de pressão não era aquela panela mesmo e um molequezinho meu irmão gritava mamãe vem ver o bichinho aqui que é bonito mas é bonito mas é valente bonitinho mas é valente e eu estudando estudando ali e me chamou a atenção é bonitinho mas é valente mamãe mamãe não dava atenção pra ele ele tinha 11 filhos aí eu falei é bonitinho mas é valente aí eu falei claro que eu li e fui lá quando cheguei ele peladinho dois anos já falava uma cora enrolada entre as pernas dele e queria pegar a cola eu vi aquilo quer dizer eu não sei porquê que eu dizer o assunto mas estou falando sobre o pensamento tiramos ali a criança se comunicando ele pensava que fosse um cintinho de uma irmã cintinho preto e vermelho rodeado que ela usava e a pessoa que fosse cintinho queria pegar depois viu que era bicho bichinho vinha nele ele tirava perninha aberta e pra chegar com medo de puxar ele bateu a perna na cobra e a gente com medo também de chegar naquilo ali pra tirar puxando quando eu tirei falei mamãe ainda é ver o que foi que ocorreu eu matei a cobra largou a colher de pau largou tudo vamos ao farmacêutico não havia medo ficou com medo olhou e ainda bem que não tinha picado então os espíritos do bem e do amor eles nos intuem nos intuem a todo momento nós recebemos graças e não agradecemos parecem significantes mas vejam a importância de ficarmos atentos a esses favores obtidos porque os anjos guardiões nossos esses encarregados de receber nossas preces estão aí então nós temos que ter esse sentimento esse coração aberto porque nas pequenas coisas se acham as grandes então não nos esqueçamos agradeçamos ter o movimento agradeçamos dar conta de pentear nossos cabelos agradeçamos levar a colher a boca para se alimentar agradeçamos a companhia que nos ajuda tudo de bom são tantas coisas insignificantes mas nessas insignificâncias é que estão é que está a grandeza a grandeza de Deus e nós somos esses seres pequeninos que estamos caminhando em direção ao Pai então aprendamos a ver nas insignificâncias como disse o poeta Manuel de Barros a exuberância então olhem certa vez conversando com algumas pessoas um senhor amigo disse assim eu penso que nós não devemos fazer orações se Deus sabe o nosso passado o nosso presente e o nosso futuro porque é que temos ainda que fazer orações e pedir e implorar nós de nossa parte olha com licença mas eu quero discordar da sua opinião quando nós fazemos a nossa oração nós nos conectamos diretamente com Deus nós estabelecemos um fio de comunicação mais profundo mais próximo a nós nós vamos ao encontro das benesses espirituais quando nós nos identificamos com as forças maiores de Deus há necessidade que não se faça oração somente para pedir mas para agradecer também por isso pensamos de bom alvitre trazer aqui um poema de Margarida Lopes de Almeida e que se intitula Oferenda Senhor venho dar-te a sorrir toda a minha alegria minha imensa alegria minha felicidade meu riso meu amor Senhor todos venham a ti para rogar para pedir para chorar para implorar de ti consolação auxílio bênçãos ou perdão eu não Senhor eu venho para dar só beija-me ventura transborda em minha vida sol fulgor claridade e meu sonho de amor e de beleza foi bem menor do que a realidade Senhor eu venho para dar recebem tuas mãos habituadas a colher preces imprecações lágrimas e desesperos um ramo perfumado de lírios e de rosas de cantos e sorrisos de hosanas e de graças toma de mim um pouco de ventura para dares a cada criatura que na vida não conheça a glória de ser feliz tenho a tanta meu Deus que embora tomes fica-me farta a messe para distribuir e para dar ainda quero que todos saibam minha alegria infinda quero gritar ao mundo que adoro a vida que é boa e bela e forte e apetecida e que mesmo que um dia a minha sorte se transforme de súbito e o que é belo e o que é bom e alegre a sorte me arrebate das mãos com crueldade eu bendirei a vida na saudade de um bem que tive que é tão grande e que há de iluminar eternamente mesmo a treva mais densa e mais profunda Senhor uma luz fulgurante os meus olhos inunda toma-me um pouco dessa luz derrama sobre aquele que é cego de ventura ou mal ou pervertido e deixa-me dizer-te com amor obrigada Senhor por ter nascido muito obrigada Senhor muito obrigada Aperto Bom dia a todos As lições pequenas nos fazem ter grandes pensamentos muitas vezes a gente tem tantas frases assim afirmativas nessas lições que a gente fica sonhando voando as possibilidades de poder entender como foi dito tem tantos mistérios tantas dificuldades ainda de nós podermos entender o mundo de Deus e aqui esse espírito amigo vem nos colocar de um modo tão claro como é que a gente pode se comportar aí eu estava pensando que é o último capítulo do evangelho são as preces e por ser o último capítulo como tem uma ordem pedagógica didática no evangelho nos ensina a ter um pensamento lógico tranquilo a gente vem aprendendo como se fosse uma lição sobre o mundo de Deus e chegou a hora de a gente agradecer então as preces elas vem no final não que nós tenhamos que fazer isso no dia a dia estar estudando estudando e agradecer depois mas de certo modo no livro isso é bastante objetivo então a gente tem as preces aqui no final e o que me chama mais atenção nessa lição é nos conclama a pensar na simplicidade com que nós devemos orar não tem que ficar preocupado com os ritos geralmente a gente fica muito querendo rezar a gente aprendeu muitas vezes na outra religião de a gente seguir um ritual e aqui fala que o pensamento tem um poder tão grande em nossas vidas que nós não sabemos a força desse pensamento que a qualquer momento a lição fala e me chamou a atenção nessa lição que a qualquer momento nós podemos estar orando ou em prece nós não precisamos nos afastar do trabalho isso me chamou muita atenção na lição a gente não precisa se recolher para orar fala que em qualquer momento a gente pode emitir um bom pensamento agora para a gente emitir esse bom pensamento é importante que a gente esteja agradecido a tudo que nós recebemos então nós podemos estar caminhando podemos estar no trabalho podemos estar em qualquer situação e de repente a gente agradece a possibilidade daquilo que nós recebemos tanto da natureza como da sociedade que nós vivemos a gente ser agradecido daquele amigo que nos apoia que nos conforta agradecer a família que nós temos e isso do jeito que a lição fala aqui ela fala que a gente emitir esse pensamento nós já estamos em prece quanto mais curta a prece as vezes mais eficaz ela pode ser a lição está falando exatamente disso então aqui não é preciso considerar apenas acontecimentos felizes também as vezes nós oramos pelas graças que nós recebemos de momentos especiais em nossas vidas e a lição fala aqui de um modo bastante claro que muitas vezes são os pequenos acontecimentos das nossas vidas que nós devemos agradecer porque são esses momentos de encontro esses momentos que nós estamos no trabalho que nós temos que estar agradecidos a eles as vezes a gente fica assim puxa eu vou orar para aquela festa que vai acontecer ou para aquele momento que eu vou receber um bem material eu vou agradecer por isso mas a lição inverte um pouco esse entendimento e fala assim olha aqueles momentos que você vivencia dos encontros de ir a uma padaria de estar na rua de estar podendo realizar uma função de estar vendo outras pessoas trabalhando para que a sociedade se desenvolva e cresça tudo isso deve ser um agradecimento a Deus porque tem uma organização fabulosa em torno disso e agora para finalizar gente é muito importante a gente entender que os bons espíritos estão ao nosso lado o tempo todo a nos influenciar quando a gente entende essa lógica do mundo de Deus a gente passa a agradecê-los e pede a eles inspirações para que a gente não se revolte para que a gente não fica maledicente para que a gente não se senta tão egoísta de forma que a gente possa receber a humildade desses inspiradores nos ensinem a entender a vida como um processo onde nós estamos trocando informações e experiências uns com os outros então é tão fabuloso uma lição que nos ensina a ter essa compreensão e encarar a vida de um modo mais simples de um modo que nós podemos nos colaborar ajudar uns aos outros é assim que nós devemos agradecer então a cada momento em nossas vidas todas as possibilidades que nós temos devem ser agradecidos a Deus muito obrigado e que nossa essa lição seja uma constante em nossas vidas que a gente possa no decorrer dessa semana que se inicia né agora no domingo a gente possa é estar em contato cada vez mais com Deus esse mundo do pensamento tem uma força que nós não imaginamos assim como Sócrates falava né pouco sei apesar das coisas que sei pouco sei do que acontece nesse mundo que nós vivemos então é fabuloso e agradeço muito essa oportunidade da gente vir aqui e revigurar as nossas forças porque estar entre amigos entre irmãos facilita tanto em nossa vida né a gente se torna mais fortes e ter a certeza né de que nós precisamos ter a convicção de que nós estamos no caminho certo porque nós estamos ao lado do Mestre Jesus que nos ensina tanto a ter essa simplicidade em nossas ações muito obrigado mesmo bom dia a mensagem de hoje é do capítulo 28 coletânea de preces espíritas ação de graças por um favor obtido e eu me lembro de um amigo espírita espiritual desencarnado que uma vez falou numa reunião que a prece tem que ser a fala da vida é o nosso comportamento no dia a dia essa é a nossa prece diária de agradecimento a Deus pelo que nós fazemos nós estamos sempre agradecendo a Deus e e aí eu vou lembrar aqui um pouco o Jerônimo de Mendonça um grande trabalhador espírita que quando ele tinha por volta de 17 anos ele foi acometido de uma doença e começou a perder o movimento do corpo de começo começou a usar uma amuleta depois foi pra cadeira de roda e depois ficou numa cama e assim ele ficou até o final da sua vida e quando ele tinha 21 anos mais ou menos ele começou a ter uma hemorragia pela região urinária e foi internado no hospital e os médicos ali pelejando pelejando não conseguia resolver até que o médico falou pros amigos dele falou olha não tem jeito ele tem uma hemorragia fatal esse era o termo que usava e ele vai desencarnar então nós já usamos os últimos recursos da medicina e não tem solução e aí como ele era muito ligado ao Chico os amigos pediram se poderia levá-lo até o Beraba ele estava em Ituiutaba pra poder ele se despedir do Chico e o médico falou olha se levar de carro ele vai morrer no caminho se tiver que viajar que seja de avião e aí eles conseguiram lá um avião levaram ele chegaram até o centro onde o Chico trabalhava mas o Chico não estava ele estava numa campanha fraterna levando donativos numa favela mas pela mediunidade o Chico captou a presença do Jerônimo e mandou um recado pra ele que ele estava muito feliz com a visita dele que aguardasse um pouco que logo ele chegaria quando ele chegou ele deitado na cama dele com um lençol que antes era branco e estava vermelho do sangue que saia pela região urinária e o Chico brincou falando olha o Jerônimo parece uma rosa vermelha e aí pediu a todos vamos lá cada um dá um beijo no Jerônimo não cada um dá um beijo nessa rosa mas com muita delicadeza porque senão ela vai despetar lá e aí cada um ia lá e dava um beijo no Jerônimo e ele sentiu um impacto energético daquele beijo e assim foi um a um até que chegou o Chico aí o Chico foi deu um beijo nele colocou a mão no abdômen e ele sentia ali uma energia muito forte que fazia vibrar o corpo dele e estancou a hemorragia e ele que estava lá para despedir acabou fazendo o comentário do evangelho e participando ali daquele momento com o Chico e com todos que estavam lá e aí ele mesmo fala que a hemorragia fatal durou ainda ele viveu ainda quase 30 anos depois dessa hemorragia fatal e aí o Chico falou você sabe por que que você passou por isso e aí o Jerônimo falou não não sei é porque você incorporou o coitadinho que as pessoas falam ah coitadinho do Jerônimo coitado dele agora ele está de muleta coitado agora ele está na cadeira de roda coitado você incorporou isso e aí a sua mente gerou uma energia negativa que encontrou esse ponto vulnerável e você ia desencarnar então Jerônimo daqui em diante você procura rir seja alegre seja feliz divulgue os ensinamentos de nosso senhor Jesus Cristo e o Jerônimo já era espírita era um trabalhador e a partir dali ele se empenhou em servir e fazia palestras construiu o centro espírita construiu uma creche para 200 crianças mantinha essa creche solicitando recursos saia fazendo palestra campanha em rádio na época o rádio era o meio de divulgação mais eficaz montou uma gráfica para poder divulgar literatura espírita e foi trabalhar e um dia ele soube que tinha um médium fazendo cura que era José Arigó e aí ele falou com os amigos e foram lá no José Arigó que recebia o Dr. Fritz ele falou vamos lá quem sabe eu não recebo a benção da cura e aí no meio daquela quantidade enorme de pessoas ele era diferente porque ele ficava numa cama e uma cama que foi construída especialmente para ele porque ele tinha um problema cardíaco que dava uma dor muito forte então a cama intuída pelos espíritos ela tinha uma angulação diferenciada porque se não fosse daquela forma ele desencarnaria e de vez em quando ele tinha que pôr um saco de 30 quilos no peito para aliviar a dor e aí está ele lá no meio daqueles outros outras pessoas José Arigó entra se dirige a ele pelo olhar percebendo a presença ali que se destacavam a cama entra lá na sala de atendimento e aí de lá ele começa a escutar já os trabalhos e a voz imponente do doutor Fritz até que num determinado momento o doutor Fritz fala assim pode trazer o homem traz o homem aqui que era ele aí foram lá é sua vez quando chegou para entrar a cama não passava na porta e o pessoal pelejando ali foram falar lá com com o médio que estava incorporado e o a cama dele não está passando na porta e o doutor Fritz falou pode trazer dá um jeito que esse é espírito de porta estreita mesmo pode trazer aí inclinaram a cama fizeram as manobras lá e entrou com ele aí o doutor Fritz olha para ele e fala ei meu filho qual que é seu problema ele falou ah doutor os médicos falam que eu tenho uma doença chamada esqueci o nome esqueci o nome que vai degenerando as juntas e com isso eu fiquei paralisado é alguma coisa reumatoide artrite reumatoide isso mesmo aí o doutor Fritz pensa um pouco e fala assim não meu filho não é isso não você tem a doença dos três C cama karma e calma você vai ter que conviver com isso e aí ele saiu dali ele andava numa Kombi e já na Kombi brincando com os amigos cama karma calma então vamos em frente já já resignado com a situação dele mas ele falou tinha que tentar mais no fim da vida vou antecipar essa passagem também ele fazia os médicos amigos iam vê-lo frequentemente porque a situação dele era muito grave e os médicos falavam assim eu não sei como é que ele não desencarna às vezes a pressão mínima dele chegava a zero levava para o hospital fazia um monte de coisa e a pressão não subia e ele não desencarnava e o médico falava leva ele para casa e ele ia embora e continuava a tarefa dele então um dia ele foi no Chico depois de ter passado lá por um check-up o Chico falou e aí como é que foi lá o que os médicos falaram ele falou ah Chico eles falaram que minha vida está por um fio ah é está por um fio então rapaz mas você não para de trabalhar não continua trabalhando porque você não sabe que fio é esse se é um fio de algodão se é um fio de nylon se é um fio de aço continua trabalhando e aí ele durou mais de ano ainda mas assim você vê o Jerônimo brincava com a situação dele e deixou essa alegria para nós quando a gente vê lá na literatura as informações a respeito dele quando a gente vê as palestras dele ele mesmo brincando com a situação dele ele está mostrando a gratidão dele pela encarnação ele está elevando a Deus a sua gratidão por estar encarnado apesar de estar numa situação em que o corpo dele não tinha tinha uma série de limitações mas isso não limitou o espírito dele ele saiu a trabalhar a pregar a divulgar a doutrina a dar exemplos e com alegria sorrindo tem uma passagem que ele precisou arrancar as unhas porque as unhas encravavam e estavam infeccionando e aí para não gerar um problema maior os médicos arrancaram as unhas dele e quando ele voltou para casa a anestesia estava passando e ele já começou a sentir as dores e aí ele chega tinha um ou dois ônibus de pessoas que foram visitá-lo e ele indo para casa falando bom chega lá vou descansar um pouco aí chegou lá tinha uma multidão de gente querendo conversar com ele e aí vai ele atender e sentindo dor mas ele não transparecia isso passava toda aquela energia de alegria como o Chico tinha orientado ele lá quando ele tinha seus 21 anos e quando já tinha terminado falado com as pessoas ele achando que agora ele ia poder repousar aí um deles fala assim Jerônimo dá para você cantar para a gente para a gente gravar e levar para as pessoas que não puderam vir aqui e ele cantou com toda alegria ele ele era poeta também declamava e aí ele cantou e gravou com dor com muita dor imagine você arrancar as unhas passar anestesia e ainda cantar para o povo com aquela alegria então a prece tem que ser a fala da vida é o dia a dia nosso não adianta a gente passar o dia barbarizando depois chegar de noite se ajoelhar no chão e fazer uma oração é lógico que isso é importante mas é a cada minuto como já foi comentado aqui pelos companheiros é a gente passar essa mensagem de gratidão a Deus nas situações agradáveis e nas situações desagradáveis da nossa vida a gente está sempre agradecido por tudo que nos é proporcionado começando pela oportunidade de estarmos aqui encarnados e por todas as condições que temos a nossa condição física a nossa condição familiar de trabalho social tudo está relacionado aquilo que a gente precisa passar para evoluir para progredir espiritualmente e fica aqui a lembrança do nosso querido Jerônimo que brincava sempre e sempre ele usava uma frase que ficou marcada quem quem não leu ou não assistiu ainda vai ter oportunidade de assistir ele sempre falava assim que beleza era o slogan dele que beleza e injetava aquela alegria que as pessoas não achavam que ele era tetraplégico e ele ficou cego também ele ficou 32 anos tetraplégico e cerca de 20 anos cego e as pessoas tratavam ele como se ele não tivesse uma certa feita um colega falou olha eu escrevi um artigo aqui no jornal não lembro o nome do jornal espírita depois você dá uma lida e vê se ficou bom e ele era cego aí ele falou ah você quer que eu leia o jornal brincando né oh Gerônimo desculpa pede alguém para ler para você e você comenta quer dizer ele deixava as pessoas confortáveis mesmo com aquela situação dele então que nós também tenhamos essa gratidão a Deus talvez não tenhamos a resignação que o Gerônimo teve mas com certeza nós já estamos num patamar onde a gente com vigilância com disciplina podemos nos resignar diante das nossas dificuldades e valorizar a cada instante da nossa vida valorizar a oportunidade de estarmos aqui valorizar a oportunidade de termos conhecimento dessa doutrina de ter acesso a essas informações e colocar em prática tudo o que nós aprendemos que Deus abençoe a todos que tenhamos um bom fim de semana e uma boa semana fiquem em paz então depois de tudo que nós ouvimos de todas as lições edificantes vamos mais uma vez agradecer a Jesus agradecer a Deus agradecer a nossa mãe Maria Santíssima sim agradecer a ela porque nós sabemos que as criaturas que mais oram na terra são as mães que as mães estão sempre orando pelos teus filhos pelos amigos dos filhos pelos vizinhos as mães estão sempre ligadas a Deus em favor das criaturas que são os nossos filhos obrigada Senhor Jesus obrigada Pai amado obrigada a todos aqueles que estiveram aqui para nos proporcionar esse banquete de luz de amor de fraternidade porque são nesses momentos Senhor Jesus que nós vemos que nada está perdido nessa terra que nada fica fora do teu olhar de misericórdia que cada irmão aqui presente nesta casa pode melhorar o mundo lá fora pois eles vão sair daqui eu vou sair daqui renovada e num sorriso num abraço num aperto de mão numa palavra amiga num olhar fraterno eu posso nós podemos mudar a vida de uma criatura que não conhecem ainda esse espaço que não conhecem a prece que não conhece o valor do nosso mestre maior que a paz esteja sempre em nossos corações que a nossa mente esteja sempre aberta para ouvir os recados para sentir amor para podermos trabalhar em paz e que durante a semana nós possamos ativar o nosso sentimento maior para que a semana seja melhorada não só a nós mas a todos aqueles que estão a nossa volta e que possamos retornar no próximo sábado envolvido em bebida e luz para podermos abrir os caminhos daquele senhor jesus que estão perdidos nas trevas obrigada meu pai que assim seja relembrando o trecho da palestra do doutor Haroldo doutora dias em que ele dizia assim que por motivos de trabalhos profissionais dele ele teve que ser transferido para uma cidade pequena no interior de minas e lá chegando ele encontrou uma freira com a com que ele conversou dizendo que ele estava ali transferido e a freira deu para ele uma informação mais ou menos assim olha nós temos que florescer onde deus nos coloca nós temos que frutificar aonde estivermos quando a gente relembra a reunião de domingo à noite lá no sebrae relativa a onde fraternidade sem fronteiras aquelas imagens que o Wagner coordenador da ONG passou para todos nós ali nós relembramos que tantos lugares do planeta não oferecem ou melhor dizendo não tem a mesma qualidade de vida são diferenciados como somos todos espíritos diferenciados cada um com a sua liberdade de ação de expressão de sentimentos e relembrando aquelas crianças eu só tenho de minha parte agradecer a Deus de estarmos vivendo nesta cidade mas não basta apenas agradecer a Deus é importante também verificarmos aonde nós estamos nós estamos florescendo nós estamos realizando algo de útil para a sociedade para a família para os amigos eu fico pensando numa frase também que minha sobrinha que nasceu em Campo Grande vivia em Cuiabá mudou para a Suíça vive na cidade de Iverdum deverá ser também colaboradora da rádio Coração do Mundo uma frase que ela disse assim tio Carlos aqui a gente tem dificuldades porque em Cuiabá nós organizávamos roteiros de assistência ia ver as pessoas que tem alguma necessidade de alguma forma qualquer que fosse a necessidade fazíamos visitas aqui se quer um prato de sopa ninguém necessita todos temos tudo o governo supra aqueles que não tem eu disse a ela o governo não sofre tudo porque muitas vezes dentro do seu lar de um outro parentesco seu aqui na Suíça no lugar que você trabalha onde quer que você esteja sempre tem alguém com solidão sempre tem alguém necessitando uma palavra de incentivo de amparo de ânimo você poderá levar ânimo aonde nós estivermos nós podemos fazer algo e fazer algo por quê? porque se nós parássemos dez minutos num quarto ou numa sala silenciosa e meditarmos durante as últimas vinte e quatro horas quantas benesses nós recebemos de Deus dos amigos espirituais do ar puro que respiramos quando muitos não tem vejo as notícias pela televisão cidades todas contaminadas com o ar pessoas usando máscaras muitas vezes quantas vezes nós encontramos um bom dia de uma pessoa alegre e nós ficamos felizes nós estamos decaídos alguém chega bom dia e nós ficamos restabelecidos possamos nós aonde estivermos atentarmos para a lição desta manhã que é a gratidão mas é a gratidão com a ação aonde estivermos Deus espera que a gente floresce qualquer que seja o lugar na frente de qualquer pessoa nós podemos ainda que com a luz de um vagalube levar um pouquinho de esperança um pouquinho de luz muita paz a todos agora nós vamos ver a lição da próxima semana será que vai ser prece de novo que nós precisamos orar muito capítulo terceiro há muitas moradas na casa de meu pai item 16 mundos regeneradores essa então a nossa lição para o próximo sábado sejam todos sempre bem vindos e eu fico a pensar já finalizando qual é a nossa responsabilidade no decorrer desta próxima semana que vai se iniciar amanhã a quem nós vamos levar alegria a quem nós vamos ser facilitadores ou será que nós vamos também dizer assim você leu o jornal que diz tal coisa você viu a notícia na televisão é a opção da alegria e da felicidade ou da tristeza e da angústia é de cada um de nós sejamos pacificadores muita paz a todos e até o próximo sábado deixando sempre a solicitação aos nossos amigos de outros países que tem nos assistido que mande os recados para dizer como está o som a imagem e também sugerir somos eternos aprendizes muita paz muita paz e aí Música Música